Bom dia pessoal, quero desejar a todos aí uma ótima terça-feira, Deus possa te abençoar na vida de cada um de vocês, tá? Pessoal que é inscrito no nosso canal, um abraço, muito obrigado pessoal pela colaboração, por estar nos apoiando, ajudando a estar divulgando o nosso trabalho. Esse mês de março aqui é um mês muito especial para mim, completa nesse mês de março um ano de canal, e cada dia que passa ele vem crescendo um pouquinho, tudo isso através da contribuição, da colaboração, dos comentários, do pessoal que é inscrito no nosso canal e que nos ajuda a estar divulgando o nosso trabalho. O pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho, visite o nosso canal pessoal, tá? Conheça o nosso trabalho, veja os nossos vídeos e se puder se inscreva, acompanhe o nosso trabalho, nós vamos ficar muito agradecidos, muito contentes, muito felizes em termos novos inscritos no canal que nos ajudem a estar divulgando o nosso trabalho. Sempre dessa forma, com muita simplicidade, com muita honestidade primeiramente, e estar divulgando o nosso trabalho. Também quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso amigo Ricardo, aqui da cidade de Capivari, um camarada que criou o canal, na realidade eu nem tinha intenção de estar criando esse canal, de estar tendo um canal, tá? E esse amigo me apoiou, me incentivou e ele montou o canal para mim. Então, meu abraço, meu agradecimento, que Deus também possa estar abençoando a vida do nosso amigo Ricardo, tá? Um ano de canal, pessoal. Estamos aí com pouco mais de 1.500 inscritos no canal. Temos mais de 500 vídeos dentro do nosso canal, onde nós falamos e demonstramos o nosso trabalho, tá? Tenho aqui na minha mão o meu último trabalho, uma faquinha forjada em aço 5160, tá? É, chifre bovino, empunhadura em chifre bovino, 25 tamanho total, 3 de largura, tá? É, 12 de empunhadura e 13 de lâmina. Uma faquinha ficou top, tá? Então é isso, pessoal. E logo mais, dentro desse vídeo também, eu vou estar mostrando alguns dos meus trabalhos, tá? Em comemoração, em estar muito contente, muito feliz, tá? Por estar completando aí um ano de trabalho, um ano de canal, tá? Meus agradecimentos, mais uma vez, a todo o pessoal que ao longo deste ano nos ajudou na divulgação do nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Que nós venhamos ter aí mais um ano, dois, três, nós possamos estar caminhando, crescendo juntos. Também é o desejo do Roberto Lima, que cada um dos nossos espíritos, que cada projeto, que cada projeto que cada um tenha em sua mente, seja abençoado. E também possa encontrar pessoas que apoiem e ajudem, assim como eu encontrei vocês também, que Deus também possa estar abençoando a vida de vocês. Falou, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Quero apresentar aqui um pouco do meu trabalho para vocês. Essa machadinha aqui em disco de arado, cabo em buia, acabamento em bronze. Essa cucle, tá? Em tamanho menor. O tamanho original de uma cucle seria aí mais de 40 centímetros. Uma bainha feita em madeira para ela. Uma faquinha antiga. Era um punhão antigo e a gente transformou nessa faquinha um cabinho de cervo. Aqui uma faquinha forjada também em chifres de cervo. Aqui era um facão antigo da marca Clamontina. Aí transformamos nessa faca para churrasco aqui. Uma faca tipo sorocabana, em buia, poço bovino. Aqui uma sorocabana com mais de 100 anos que nós restauramos. O cabo dela estava todo deteriorado, podre. E a gente transformou, trouxe a vida para ela novamente. Aqui uma machadinha e a nossa faca de caça. E a nossa faca de caça. Boa tarde, pessoal. Quero apresentar para vocês mais esse trabalho nosso que está incluído na tarde de hoje. O astro é de uma roçadeira, tá? Empunhadura em mim e cateada, tá? 14 de empunhadura, 25 de lâmina, 39 totais. Ela está com seis de largura, tá? Belo de um corte, uma faca leve, aí para o corte de carne e tal. Para a churrascada aí do nilhão aí de vocês aí, ó. Se você não conhece, você pode trabalhar no canal lá. Visite nosso canal, se inscreva, se você ainda não é inscrito. Vou apresentar para vocês aqui, pessoal, um mini cutelo. Tá? 13 centímetros totais, 8 empunhadura, 5 de lâmina, 4 largura, aço 1070, disco de arado da marca TACU. Olha o cutelinho aqui, ó. Afiadíssimo. Olha a apiação dele, ó. Aqui está pessoal Mini cutela aqui Brincadeirinha aqui A gente descontra aí Acabei fazendo esse mini cutela aqui com uma sobra de material Beleza pessoal? Obrigado Boa tarde pessoal que acompanha o nosso trabalho Ele está apresentando aqui uma faca de muita resistência E de uma retenção de fio espetacular Uma faca aqui bruta 5 milímetros de dorso Olha o cor dessa faca Olha que vai bem no churrasco aí pessoal Olha que vai bem no churrasco Olha o corte Vamos testar ela em uma corda aqui agora Boa tarde pessoal que acompanha o nosso trabalho Quero apresentar para vocês Essa peça aqui Essa peça aqui era um punhalzinho antigo Aquela peça com as argolinhas branca e preta Branca e preta E eu transformei ela nessa faquinha aqui Uma faquinha muito resistente Utilizei aqui Na empunhadura dela No cabo dela Uma ponta de chifre de cerco Coloquei aqui um anelzinho em bronze E se tornou uma faquinha espetacular De um corte agressivo De uma resistência fabulosa Fiz a limpeza da lâmina dela Vou mostrar para vocês aqui como ela ficou E olha o corte dessa faca aqui Beleza pessoal? Obrigado Pode? Já podia já Boa noite pessoal Quer desejar a todos aí um feliz 2023 Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Estou aqui apresentando para vocês Essa faca Hunter Concluída agora Esse é o meu último trabalho Realizado no ano de 2022 Estou apresentando aqui para vocês Essa bela faca aqui Uma linda faca De corte agressivo Uma ótima pegada Uma faca com equilíbrio Um ótimo equilíbrio E de um ótimo corte Aqui está pessoal Meu último trabalho de 2022 Que Deus possa estar aí me preparando aí Novos desafios aí para o ano 2023 Para eu poder estar trazendo um conteúdo melhor Um trabalho melhor para vocês Beleza pessoal? Ô Roberto Vamos experimentar a sua faca aqui agora Vamos ver se ela vai cortar Ó Tá vendo? Pelo menos aqui Essa carne aqui Eu vou fazer lá para você Você tem A bicha está com corte bom Viu? Ó Olha o que veio Olha ela Então Camarada que quiser Fazer uma faca Ou mandar você fazer Pode fazer Porque a bicha é corta Olha E essa é outra coisa Essa carne aqui Não é aquela carne primeira não Ó Tá vendo? Vamos ver aqui Ó Dereçado aqui agora Ó Olha Tá vendo? Agora que eu vou fazer o churrascão aqui Deixa Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.